Fetus é um jogo de um cara chamado Ted Lunderbatch, vários outros jogos desse cara já apareciam aqui no canal, como o Decent e o Suit F. Inclusive o Suit F é uma sequência do Fetus, mesmo eu tendo colocado ele antes aqui, vale a pena conferir. Suit F é Fetus, ao contrário, fucking óbvio. Mas o legal é que o Fetus é que ele é um puzzle de plataforma com recursos muito inteligentes, ele é aquela base do puzzle plataforma de raiz, né? Que basicamente você anda, empurra caixas por aí e brinca um pouco com a gravidade, só que ele consegue fazer isso de uma forma muito inteligente e que vai te fazer quebrar a cabeça bastante tempo ali. Mesmo ele não sendo um jogo demorado, né? Você vai conseguir botar a final ele em uma hora, você vai passar uma certa raiva porque os puzzles são realmente bastante difíceis. E assim como todo bom puzzle, você ter um level design desafiador é um grande incentivo para poder baixar e jogar esse jogo. Fetus é um jogo muito perturbador, ele consegue criar uma atmosfera que não chega a ser assustadora, mas é no mínimo perturbador, até o próprio nome do jogo ele passa um pouco desse contexto. É um jogo que vale muito a pena ser jogado para todo mundo que ama jogos de puzzle plataforma e principalmente pessoas que amam esse ambiente distópico perturbador que Fetus consegue trazer muito bem. Fetus foi um game feito em 4 dias para a competição Game Jolt e tirou o terceiro lugar. Mesmo assim é um game que ainda tem um nome muito forte, o meio desenvolvedor gringo fala muito dos jogos do TES de Loader Batch e realmente ele consegue trazer uma ambientação muito interessante e um level design primoroso. Você tem que jogar Fetus. Fetus foi um game feito em 4 dias para a competição.